Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a 37.500 dólares. Bitcoin que está bem indeciso no último dia, e meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização de longo e de curto prazo, te mostrando o que eu espero nas próximas horas e dias. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 Horas relembrando para vocês o nosso triângulo que estamos retomando e o que pode acontecer caso rompamos ele para cima ou para baixo. Também quero fazer uma análise de curto prazo, te mostrando um padrãozinho aqui que o Bitcoin acabou rompendo para cima nas últimas horas e que pode ser muito bom para o preço se ele conseguir se manter acima de alguns suportes que a gente vai discutir. Também quero fazer uma análise de sentimento, primeiramente abordando indicadores como CryptoField Index de longo prazo e depois indicadores de curto prazo no TRDR, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o Long Short Ratio, o CVD, vamos falar um pouco sobre as liquidações e principalmente sobre as grandes instituições, onde elas estão tentando acumular e onde elas estão tentando distribuir. Como vocês podem ver aqui no gráfico, tem bastante instituição tentando distribuir, o book está bem carregado. Vamos falar um pouquinho sobre essa luta que nós vamos ter aí nas próximas horas. Antes de começar, um recado rápido para vocês. Na verdade é uma recomendação, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal da AWP Cripto Oportunidades, eu fortemente recomendo, tá? É um conteúdo muito bom, você vai ver muita confluência com o conteúdo daqui, porque nós operamos o mesmo Trade System e operamos juntos todos os dias. Então vem aqui e conhece o canal da AWP, vou deixar no primeiro link na descrição. Dessa moral, eles estão com quase 4 mil inscritos. Tranquilo? Beleza, então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa análise do triângulo no 4 horas, investidores. E o triângulo no 4 horas, para mim, ele está bem simples aqui. A gente está tendo essa tentativa de rompimento dele para cima novamente e se a gente conseguir, o preço tem sim a possibilidade de ir mais próximo aos 50 mil dólares. Ou seja, uma recuperação significativa aí do Bitcoin, para a gente realmente testar se vamos continuar na Bull Run ou não, né? E se ele perde esse candle de volume aqui nos 34 mil, provavelmente teremos problemas e provavelmente a queda vai continuar. Então eu queria destacar esses dois pontos aqui. Primeiro os 38.500, tá? Uma resistência importante. Para quem é mais conservador, os 40 mil é uma zona que o preço rejeitou algumas vezes, né? Então é uma zona para se ficar de olho. E aqui, os 34 mil dólares, como uma zona importante, se perder o candle de força vai ser complicado. E também a região dos 32.500, que é um suporte no curto prazo que a gente vai falar. Tranquilo? Então esses são os suportes e resistências de longo prazo, né? E qual que é o nosso principal objetivo aqui na análise técnica? É entender que se acontecer algum desses dois rompimentos, a gente tem uma maior probabilidade dele continuar a alta ou dele continuar a baixa, né? Porque a gente sempre fala a probabilidade. Não só por uma constatação óbvia da análise técnica, né? Mas também muito pela análise de sentimento. Vocês têm que lembrar que toda tomada de decisão que a gente faz também é embasada pela análise de sentimento. Então quando a gente rompe o triângulo para cá, volta, e a análise de sentimento dá o sinal mais bullish do ano, ou seja, tem o maior número de pessoas no ano apostando que o preço vai cair, provavelmente ele vai subir, né? Porque essas pessoas dão liquidez para as instituições. Então o que a gente precisa? A gente precisa desse rompimento da análise técnica e depois ir na análise de sentimento e ver se ela está confirmando. E se não, a gente pode ter falsos rompimentos para cima, para baixo, para onde for, tá? Por isso que a análise de sentimento é tão importante, por isso que a análise de sentimento aumenta as suas probabilidades de sucesso. Ela confirma as possíveis oportunidades que enxergamos a análise técnica, tá bom? Porque na minha visão atualmente, a análise técnica é para isso. É para nos mostrar onde podemos ter boas oportunidades com as probabilidades a nosso favor. A análise técnica não serve para prever o futuro, não é porque eu rompei um triângulo que ele vai, não é porque passou dos 40 mil dólares que ele vai nos 50, o objetivo não é esse da análise técnica. O objetivo é só te mostrar onde tem a oportunidade e se a análise de sentimento confirmar, você pode entrar pensando, é claro, que você tem a chance de acertar e a chance de errar. Isso é análise técnica em confluência com a análise de sentimento, tá? Nunca acredita em indicadores milagrosos, em rompimentos milagrosos, ah, agora vai! Não, faz o seu gerenciamento de risco entendendo que o mercado é probabilidades, entendendo que se você tem a análise de sentimento, as suas probabilidades aumentam, ficam ainda mais positivas para você ganhar no mercado. Tranquilo? Continuando aqui, indo por uma hora, dá para a gente ver esse padrão? Sim. Numa hora a gente consegue ver o padrão de rompimento que a gente teve, uma bullish falling wedge, né? O que me deixa um pouco preocupado aqui? A gente tem muito volume nesse topo, né? A gente tem um volume bom nesse topo e ainda não tem volume no rompimento. Então ainda me parece que a gente precisa de um volume aqui para confirmar esse rompimento, tá? Caso a gente não confirme, a gente pode acabar tendo problemas. Porém, algo positivo é justamente o maior volume desses últimos dias, que foi neste rompimento aqui, tá? Então por isso, esse é outro motivo que eu acredito que essa região dos 34 mil e 500, 34 mil dólares, por exemplo, um pouquinho mais conservador, é uma região muito importante e é uma região que se o preço passar, a gente pode ter problemas, tá bom? Então eu ficaria muito atento a essa região aqui dos 34 mil. Se perder esses 34 mil dólares, a gente ainda vai ter esse suporte aqui, olha só. Tem muita gente comprado, muita gente vendida nessa região dos 33 mil dólares. Então aqui vai ser um suporte importante também. Repara que é o ponto de controle dos últimos dias, né? Incrível. Mas tem um suportezinho aqui que se for lá bater, a gente vai analisar no curto prazo, né? Afinal, se ele for lá, ele vai estar rompendo esse padrão para baixo e tal. A gente vai discutir isso no dia a dia, né, investidores? E é justamente por isso também que eu sempre tento fazer dois vídeos todos os dias, porque os indicadores de sentimento, eles se atualizam a toda hora. Então não é porque um rompimento aconteceu que ele vai continuar acontecendo, né? A questão é que esses indicadores, eles mudam a todo minuto. Então se os indicadores começam a ficar feios, a gente tem que mudar rápido de opinião, tá? Isso é outra coisa muito importante no mercado e nos investimentos. Quando você percebe que está errado, você precisa mudar rapidamente de opinião e conter as suas perdas, tá bom? Então tomem cuidado com isso e lembrem-se que a análise de sentimento é dinâmica, tá? Olhando aqui, então, eu vejo que a gente tem esse suporte aqui, né, nos 34 mil dólares. Se perder, vamos ter problema. Tem um suportezinho de curto prazo lá nos 33, 32 mil e 500. Chegando ainda mais perto, a gente pode ver um ponto aqui que se o Bitcoin perder, ele pode ter problemas, tá? E vai ser justamente, seria justamente um falso rompimento aqui do padrão e tal. Esse ponto seria, primeiramente, a região dos 36 mil e 300 e depois, para ser um pouco mais conservador, os 36 mil. A gente não consegue fechar candles abaixo dos 36 mil há bastante tempo, tá? Então se vem aqui e fecha, provavelmente a gente tem uma correção mais forte, ok? Mas para quem acumulou aqui, percebeu as liquidações, pode sim ser uma boa oportunidade para você se manter comprado, tá? Afinal, a gente tem muito suporte abaixo e não tem tanta resistência acima assim no curto prazo. Se perdemos os 36, aí já fica um pouco mais perigoso e aí você já pode pensar, quem sabe, em colocar um stop gain aqui, colocar um stop nessa região. Pode fazer sentido dependendo do seu gerenciamento, correto? Até porque, né, falando do longo prazo ainda, já numa análise de sentimento, nós continuamos em extremo medo. E isso, para mim, é bom, porque o mercado subiu aí, basicamente 20%, né, e a gente continuou no extremo medo. Isso é algo que, basicamente, pode ser uma divergência, né, mostrando que as pessoas, mesmo com o mercado subindo, continuam acreditando na queda. E é uma divergência muito boa, porque isso mostra que, provavelmente, a gente pode ter mais alta, tá? E não só o Fee&Grid está mostrando isso, mas também o nosso indicador aqui do long-short ratio, né? O long-short ratio que até deu uma subidinha no dia de ontem, né, a gente chegou aqui a subir a 1.06, mas vocês precisam lembrar, né, caras? O long-short ratio subir de 0.95 para 1.06 não é tão significativo. 1.06 continua sendo extremamente bullish, tá? Isso aqui só vai ficar bearish, você só vai apontar para baixo, se esse long-short ratio pumpar, se ele for para 1.5, 1.6, Se isso acontecer, provavelmente a gente vai ter mais queda, mas enquanto ele está aqui abaixo de 0.9, é um sinal muito positivo e é um sinal que a maior liquidez ainda está acima. E por quê? Porque tem mais pessoas em short nesse momento, concordo? Então, se as instituições querem estopar e liquidar as pessoas, fazerem as sardinhas perderem, é mais fácil para elas mandarem o mercado para cima ou para baixo? Para cima, porque como tem mais gente em short, se o mercado for para cima, elas vão ser estopadas e liquidadas, dando liquidez para as instituições, tá bom? E detalhe, isso é algo que pode acontecer nas próximas horas, porque a gente vê muitas pessoas no book, tá? Muitas instituições tentando vender no book. Isso nunca é algo positivo, né? Então, o que a gente gostaria aqui? A gente gostaria deste rompimento, forte, com instituições começando a acreditar na alta. Nesse momento, elas estão tentando distribuir, tá? Então, dependendo do seu gerenciamento de risco aqui, esse pode ser um ponto, sim, de distribuição, tá? Para você, quem sabe, diminuir um pouco do risco dessas compras que você acabou fazendo, espero eu, nas grandes liquidações que a gente teve aqui, principalmente lá na região dos 36 mil dólares, tá? Eu distribuí um pouquinho e estou esperando realmente esse rompimento aqui. Você tem que lembrar que o mais importante também não é o preço, é a oportunidade. Nesse momento aqui, a gente ainda não tem uma oportunidade tão clara, apesar de estar bem positivo na análise de sentimento de longo prazo. Se a gente rompe esses 38.500, forma um pivô aqui em cima, a gente pode ter tudo a nosso favor e uma oportunidade de ouro para comprar o Bitcoin, fazer um swing trade, ficar aí semanas comprado nele. A gente sabe até os 50 ou mais, vai depender muito do desenvolvimento da análise técnica do Price Action e dos indicadores de sentimento, né? Então, lembrem-se, se eu comprar agora nos 37.350 numa situação um pouco indefinida, ou você comprar lá nos 38.500 com uma situação mais definida, é melhor você comprar nos 38.500, tá bom? Então, para quem quer ser mais conservador, o ideal ainda é esperar o rompimento do triângulo, a gente tem até um alarme aqui. E um pivôzinho aqui, uma retração para a gente se posicionar legal nessa região aqui e ter um grande trade no Bitcoin, tá tranquilo? Para quem já está um pouco mais propenso ao risco, para quem já está arriscando mais, vocês podem fazer igual eu, né? Que é distribuir nas zonas onde as instituições estão distribuindo, onde está tendo liquidação de quem estava em short, e acumular nas zonas onde as instituições estão tentando acumular e está tendo mais liquidação de longs, tá bom? Então, fique atento, olha só, aqui nesses 36.000 dólares, olha só o tanto de liquidação e olha só o tanto de instituição tentando acumular. São esses momentos que você tem que comprar, esses momentos aqui, não nestes, tá? Esses momentos são momentos de distribuição, são momentos mais arriscados. Então, o que seria muito bom? O preço vier aqui, dá uma recuada, liquida bastante e as instituições começam a colocar ordem aqui. Se isso acontecer, pode ser uma boa compra para a gente romper de vez esse triângulo aqui, né? Quem sabe algo assim, tá bom? Então, atenção aos entreadores de sentimento, eles estão sendo muito mais assertivos do que a análise técnica em si. Tranquilo, investidores? Relembro para vocês também que esses indicadores são do TRDE e eu vou deixar no segundo link da descrição Um link para você ter aí sete dias gratuitos para ver todos esses indicadores, né? Muita gente me pergunta sobre cada um dos indicadores e entendam que na playlist de indicadores tem todos eles, tá? Mas eu estou bolando um vídeo para resumir para vocês todos os indicadores aqui do TRDR, tá bom? Então, em breve nós vamos ter um tutorial completo para vocês, em um só vídeo, conseguir entender como configurar e como funciona cada um dos indicadores que eu utilizo aqui todos os dias. Inclusive, se você quer esse vídeo, deixa um comentário aí. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu entendo que a gente continua meio numa incerteza, né? Por isso, o ideal é a gente esperar realmente esse rompimento. Mas se você já está um pouco mais otimista igual eu, você pode sim pensar em se posicionar, continuar fazendo o preço médio, continuar seguindo a sua estratégia. Afinal, o mercado ainda está em extremo medo e a gente ainda está com um long short ratio abaixo de 1, tá bom? Se você quer fazer um trade mais seguro, eu realmente esperaria o preço corrigir com muitas pessoas sendo liquidadas e com muita instituição tentando acumular. Tranquilo? Então é isso, caras. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais à noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho